Entre selfies e poses Tantos amores Minha lembrança é você Num instante eu vejo A marca de um beijo Que o tempo não fez esquecer Mas quem disse que tudo Tem seu início, meio e fim? Se a vida te der outra chance Basta dizer que sim Nosso amor é pra sempre Deixe o coração falar Nosso amor é pra sempre Já estava escrito que eu iria te amar Nosso amor é pra sempre Deixe o coração falar Nosso amor é pra sempre Já estava escrito que eu iria te amar Entre selfies e poses Tantos amores Tantos amores Minha lembrança é você Num instante eu vejo A marca de um beijo Que o tempo não fez esquecer Mas quem disse que tudo Tem seu início, meio e fim Tem seu início, meio e fim Tantos amores Nosso amor é pra sempre Nosso amor é pra sempre Deixe o coração falar Nosso amor é pra sempre Já estava escrito que eu iria te amar Minha lembra Mara, Mara, Mara Mara, Mara, Mara 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 Obrigado.